Olá pessoal, tudo bem? Me desculpa eu estar com a cara lavada, mas hoje eu vim trazer pra vocês uma make, uma preparação de pele pro dia, tá? Só vou fazer a pele, estou praticamente sem maquiagem, eu utilizei um tônico antes e apliquei o meu filtro solar, tô com a pele bem limpinha e bem preparada para começar a maquiagem. Bom, eu uso maquiagem todos os dias quando eu vou trabalhar, então esses produtos que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou utilizar na minha pele agora, são exatamente os produtos que eu uso no dia a dia, uma maquiagem bem leve, mas porém eu gosto de estar cobrindo as imperfeições, olheiras, manchinhas e tudo mais, então eu não gosto de sair de cara lavada, me sinto meio mal, sabe? Então pra trabalhar eu não faço tipo uma make, um olho esfumado, nada, eu faço uma pele, ponho uma máscara de cílios e tô pronta pra ir trabalhar, não faço nada demais. Então chega de blá 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 e vamos lá começar. Bom, antes de tudo eu gosto de aplicar primeiro um protetor labial, um hidratante labial, eu gosto muito desse aqui da Nivea, de mel e lente, então eu vou aplicar aqui. Depois que eu apliquei um hidratante labial, agora, gente, eu vou aplicar o meu primer, tá, gente? É muito importante aplicar o primer, porque o primer vai segurar essa maquiagem, vai disfarçar os poros, então... Mesmo quando não tá muito calor, eu gosto de aplicar o primer pra poder segurar a make, sabe, o dia todo, que eu fico muitas horas, né, no trabalho, com a pele feita, né, então é legal usar um primer antes, eu gosto muito. E eu gosto de usar essa minha base aqui, tem outras bases, né, que eu uso, mas eu gosto de usar bastante essa daqui da Make B pro dia a dia, que ela é leve, ela é oil free, e tem FPS 15 também, apesar que eu usei o FPS 30 antes, né, o protetor solar, e é, mas essa aqui protege também, né, já ajuda a proteger. Daí eu gosto de aplicar ela com o pincel, né, de língua de gato. Aí eu vou aplicando aqui. E tem um gato aqui atrás também, gente, ó, meu gatinho tá participando hoje do vídeo. Eu gosto de usar essa base, gosto de usar a baby cream, eu gosto de usar a base da Natura, gosto de usar... Todas as minhas bases, elas não têm acabamento muito pesado. Graças a Deus eu não tenho tanta imperfeição, assim, pra esconder, sabe? Então, a base não precisa ser tão pesada, ainda mais, né, gente, pro dia a dia, acho que não fica legal. Bom, agora é a hora de começar a corrigir a pele. Nas manchinhas do rosto, né, tipo, o cantinho, assim, da boca, eu gosto de aplicar esse corretivo aqui da Intense, da Boticário, que é um corretivo leve, ele cobra, assim, um pouco as imperfeições, mas não dá aquela impressão de corretivo, de coisa pesada. Então, esse aqui eu gosto de aplicar no rosto, no cantinho da boca, também, com o dedo mesmo. Ó, eu vou aplicando aqui ao redor da boca, onde a gente tem umas manchinhas. E quando é uma maquiagem pra noite, eu já gosto de aplicar um corretivo amarelo, que nem esse daqui da Mary Kay, o amarelo, o yellow. Daí eu gosto de aplicar ele, porque ele tem bem mais cobertura e cobre mais. Só que com a maquiagem pro dia, eu não vejo tanta necessidade. Então, esse daqui é mais leve, mas ajuda já a dar uma... Uma disfarçada, né? Eu gosto de passar aqui no cantinho do nariz, né? E aqui ao redor da boca. Ela fica mais uniformizado. Aí, agora sim, eu vou aplicar o corretivo na área dos olhos, que eu gosto de aplicar esse aqui, yellow, porque as minhas olheiras são mais pro tons de roxo, então o amarelo cobre bem, né, o roxo. Agora, se você tem olheiras mais amarronzadas, daí é legal você usar um corretivo assim, normal mesmo, que ele não seja tão amarelo, mas é que a olheira roxa, ele é mais difícil. Então, o ideal é que você cubra com um corretivo amarelo, que vai cobrir totalmente. Então, no dia a dia, eu não gosto de usar muito o corretivo, eu uso só um pouquinho mesmo. Então, eu só uso um pouquinho, aqui um pouquinho na pálpebra, e mais nesse cantinho do olho. E vou dando batidinhas até ele uniformizar bem. Tá vendo a diferença desse pra esse? Pois é, gente. A diferença é gritante, né? Vou aplicar só um pouquinho na pálpebra e vou espalhando. Daí, eu gosto de usar um pó também pra segurar esse corretivo, essa base, por mais tempo. tudo num lugar bonitinho. E daí, eu gosto de usar o meu Duda Molinos, na cor rosa 03, e com a esponjinha mesmo. Daí, eu vou... Na verdade, eu gosto de aplicar aqui mais no centro, né? Onde a gente tem mais oleosidade, nessa área. Só um pouquinho. E com o dedo, eu pego um pouquinho do pó e aplico aqui no olho pra segurar bem esse corretivo. Eu pego um pincel bem grandão, fofinho, bem fofinho, assim, e só dou uma esfumada. se a gente volta. Certo? Então, fica assim. A pele fica bem paradinha. Gente, a sobrancelha, eu não gosto de fazer nada na minha sobrancelha, eu não gosto de passar maquiagem, eu não sou muito fã. Às vezes, eu dou uma corrigida nela, mas, graças a Deus, minha sobrancelha, ela não tem muito, assim, o que arrumar nela. Ela, sabe, ela é bem grossinha e bem certinha. Mas eu gosto de aplicar esse mascara de Siga Skin Color, e eu gosto só de dar uma ajeitadinha nela pra ela ficar no lugar, né, porque é tipo um gelzinho, pra ela ficar no lugar. Isso aqui também é legal passar depois que passa um pouquinho de sombra, pra não ficar tão marcado. Daí eu gosto de passar pra ficar tudo bem certinho no lugar. Então, qualquer máscara de cílios, dá pra fazer isso, né, em color. Bom, daí agora eu vou pro blush. Eu gosto de usar um blush bem levezinho, um tom de pêssego, eu gosto de usar um rosadinho, mas hoje eu escolhi passar esse tom aqui meio de bronze, porque ele já dá uma coradinha e já faz meio que um leve, um contorno leve. Esse aqui é o blush Intensité da Paiô. Então, eu vou aplicar um pouquinho aqui. E ficou assim, ficou bem natural. Esse blush ficou bem natural, ficou meio bronzeadinho, meio já, meio que contornado. Eu gosto de usar muito esse blush no dia de dia, porque também ele é sem brilho nenhum. Então, fica super natural. Tá? Então, essa é a pele. A máscara de cílios que eu gosto de usar pra trabalhar assim pro dia a dia, eu gosto muito de usar essa daqui, que é da Avon, que é aquela ultra sexy à prova d'água. Essa daqui. E eu gosto dela porque meus cílios o dia todo ficam bem curvadinhos, ficam bem pretinhos. O único problema dela é que ela demora um pouquinho pra secar, mas eu gosto muito dela. Deixa os cílios grandes, sabe? Gente, com o olhar mais aberto. E eu passo todo dia a máscara de cílios. É só isso que eu faço na minha pele. Pro dia a dia eu não passo lápis, eu não passo nada. De vez em quando eu faço um delineado bem fininho, uma sombrinha marrom assim no côncavo esfumado. Mas, gente, é só. E um batomzinho leve também. Bem pezinho. que tá muito bonitinho. Eu gosto muito dessa máscara. E ela é uma prova d'água, só que não é uma prova d'água tipo assim, super difícil de tirar. Sabe? É bem facinho de tirar, não é tão uma prova d'água assim. O batom que eu gosto de usar no dia a dia, eu gosto muito de usar esse aqui da Intense, o batom hidratante da Intense. E a cor é a cor 29, é um coralzinho. Um coral. Tá vendo? e é um batom que eu gosto de usar no dia a dia. Fica uma make super leve, um batom mais assim, mais cara de dia mesmo, pra trabalhar, super tranquilo. tá? Então é uma pele super, hiper leve, não tem nada marcado aqui, o blush não tem brilho, o batom é hidratante, não é um batom mate. Tá? Então espero muito que vocês gostem dessa preparação de pele pro dia a dia, uma pele super fácil, qualquer pessoa pode fazer essa pele, super fácil. E eu também, eu já tenho uma preparação de pele quando eu saio à noite, eu vou deixar o link aqui pra vocês e essa é a minha pele do dia a dia. Um beijo, se você gostou, clique em gostei pra mim, tá? Se inscreva aqui no canal pra vocês ficarem sempre ligadinhos nos próximos vídeos, sempre a antenada e nas novidades. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!